Bem-vindos, Zerdil, se é tudo, os fãs de jogos, esse é o Sacão do Ogro, é aquele free for all que a gente faz levando o Ghost para um próximo nível, beleza? Eu convido todo mundo da live pra cair aqui no modo Sac em Storage Town conosco. Nós temos duas vezes XP, eu tô upando a PPSH aqui, então vocês podem ver que é um jeito muito rápido de conseguir XP porque tem uma galera, você cai e é bala, cai e é bala, é um treino de pressão muito bom pra você que gosta de brincar com a mecânica do Orzone passando placa de colete, recarregando, vocês vão ver que, cara, não para de vir gente pra cima de mim, beleza? Convido todo mundo, tô com a skin colorida, é a história de Town, a galera caindo aqui, mais de 300 pessoas acompanhando, vamos que vamos, espero que vocês gostem, se vocês ainda não são inscritos no canal aí Jogue Como Ogro, já dá aquela forcita, né? Ou se não, quem fala que o Ogro é zicador aí, já receba zica, se você não se inscrever no canal, você nunca mais vai ganhar uma partida de Warzone na sua vida. Então tá valendo a partir de agora, a história de Town já está na minha frente, eu vou dar uma freada aqui, só pra ver a galera caindo, ó, só pra ver a galerinha já caindo aqui, ó, só pra ver a galerinha toda caindo aqui, ó, né? Ó, 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 já vem aquele spray pra cima do Ogro, o Ghost é intenso, a gente quer levar o Ghost para um outro nível, tá ligado? A gente quer levar o Ghost para um outro nível, aí já tomamos uma concursiva, né? Aí já foi zoado. O Stallone veio atrás de mim, já tomei aquela concursiva logo no começo, eu peço encarecidamente pro pessoal falar assim, ó, galera, né? Não usa concursiva assim, não, nem põe uma granadinha de luz pra dar um pouco mais de andamento, mas a gente sabe que vai ter um ou outro que, né, fala assim, ah, foda-se, vou usar mesmo. Já apostei com a galera do chat aqui também que se eu tomar uma eliminada, uma executada, se eu for executado, que eu vou dar bônus de urros aqui, né, pra galera participar do sorteio do canal, beleza? Então vai ser glorioso isso aí, ó, é bem legal. Não tem placa de colete, né, eu queria uma plaquinha de colete. Tem a plaquinha de boletos por aqui, tem a plaquinha de boletos por aqui. Fudeu? Caramba, pelo zero, plaquinha de boleto, vim por ali, suaves. Ó, aqui eu assisti, eu chegando na área. Vem na concursiva, não! Fui afobado aqui, não, ih! Aí, acabou minha munição, aí fudeu. É aquela coisa que você não tem tempo pra recarregar muitas vezes, tem a galera no refregue, você tenta sair, tenta dar a volta, acaba surpreendido, tem Stallone, e só vamos. Dica que é, ó, já caiu um aqui, ó, já caiu o Michael Jackson aqui. Já caiu o Miguel Jackson. Aí eu tô no meio da direita. Aí não foi tão interessante. Aí já não foi tão interessante, obrigado pela kill. Muito obrigado pelo colete, inclusive, sua placa de colete. Ué, por que que não... Cadê sua placa de colete? Uh, quase consegui. Quase consegui. Jesus Christ. É aquela hora também que você não consegue passar colete, velho. Ok, tomei uma facada. Isso aqui é muito interessante, tá? Sprint to fire time, que é aquele tempo depois da sua corrida que você não consegue atirar. Então eu tava correndo com a PPSH e eu tive ali um delayzinho pra começar a atirar, o cara teve o tempo de encurtar e me dar uma facada. Muito bem jogado. Essas coisas são legais de você, né, conseguir perceber uma vez que... Uma vez que você tá na situação... Granada de peito, não! Peito de velho, não! Meu Deus! Nossa, velho, quem colocou essa granada de peito de velho aí teve uma ideia boa, velho. Isso atrapalha demais. Porém, pelo menos eu tenho um tiro livre, né? O famoso tiro livre aí pra gente dar uma brincada. Muito longe, por aqui. É legal também que vocês têm a oportunidade de ver o ogrinho jogando um pouco, né? Já que geralmente a gente traz vídeo de informação, vídeo de dica, vídeo de análise. Nunca a gente dá aquela jogadinha, né? É raro a gente dar uma... Fazer... Oi! Fazer vídeo de game... Sai, Rambo! Fazer vídeo de game plaques. Eles querem me eliminar por causa da aposta. Eles querem me dar a finalização, né? Seus safados! Seus salafrários! O Rambo quis me eliminar, velho. Quis aqui. Tava quase ganhando um aviãozinho aqui, ó. Seu safado, Stallone. Ó, os vagabundinhos aqui em cima da piscina, ó. Tem vagabundinho que cai em cima da piscina. Tem vagabundinho que cai em cima do posto. E eu tentaria evitar, mas é... É história digital ainda, né? É história digital. Não tem por que não... Que cara chato, Mel! Ah, desculpa, Mel. Sou chato mesmo, mano. Puta cara chato, meu. Léo Paçoquinha já foi. Deixa eu recarregar minha arma, galera. Pera. Léo Paçoquinha tá foda. Foi agora, mano. Nossa, tem ataque de dispersão. Taqueiro não, taqueiro não. Taqueiro é zoeira. Olá, rapaz. Puta cara chato, meu. Nossa, Rose, velho. Ai! Ai! Granado de peido de véia. Sai, Stallone! Velho, não consegue fazer porra nenhuma nesse peido de véia. Vamos, galera. Cola com nós. Esse é o ghost mais intenso da Twitch. Se você nunca tomou ghost, venha no saque do ogrão, no sacão do ogro. E coloque uma skin colorida. É só isso. Ai, vesguei. Essa eu vesguei pesado. Boa história de town. A galera que tá caindo em cima do posto de gasolina aí na piscina, tá pegando vaquinha, Tá pegando tetinha, hein? Porque vocês não tão experimentando a verdadeira... O verdadeiro perigo aí da intensidade do sacão do ovo, né? Vocês tão caindo nas beiradas. Aí é o nível chupeta, mestre. Aí é o nível leitinho. Aí é o nível leitinho. Se você tá caindo em cima da piscina, você tá no nível júnior, no nível chupeta, no nível fraldinho. Quero ver vocês caírem no meio. Entendeu? No meio, ó. A galera tá caindo aqui, ó. Piscina e posto de gasolina. Tem que cair em storage town. Tem que cair em estourar. Tem que cair em estourar, gente. Se cair nos apartamentos, melhor ainda. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou tentar dominar aqui o rei do... O rei da parada aqui. O rei da duna. Opa, troquei de arma sem querer. Blizzard, ativiza. Eu quero minha arma. Puta que pariu. Eu quero subir... Eu quero subir minha PSH. Ah, Blizzard! Puta merda. Porra, Activision. Me ajuda. Aí me zoou, aí me zoou, aí me zoou. Ah, aí me zoou, aí me zoou, Activision Blizzard. Alô, Activision Render Soft. Aqui, ó. Porra. É o mesmo botão que faz tudo desde a temporada 1, que ressuscita, abre porta, que abre, abre, abre caixa, que troca de arma. Você vai estourar o C4, você muda de arma. Olha só. Alô, Activision. Porra. Como eu tô... Fui trollado aí. Porra. Brincadeira, hein? Brincadeira. Coloquei aqui. Vai tomando aquele sprayzinho gostoso. Nossa, aí fui rasgado pelas costas, fui rasgado pela frente. Tive a oportunidade de grudar a centex, mas fui preciosista. O cara tava de costas pra mim, eu devia ter rasgado ali. Vale a grave. Ó o vagabundinho aqui, ó. Tem um vagabundinho aqui na... Na praia do outro vagabundinho por aqui, ó. A gente vem. A gente pega e surpreende esse cara aqui, né? O Gordones. O Gordones Lives. Vem, Gordones. Ah, saiu pelo lado. Velho, o alerta vermelho. Cara, vira um carnaval, bicho. Aí não. Aí não. É o Rambo, é o Rambo, é o Rambo. Olha lá. Falei que era o Rambo com esse peido de véia. E ele jogou essa fumaça do outro lado do muro. A fumaça passa o concreto, que é uma fumaça um pouco mais mística, um pouco fantasmagórica, assim, que atravessa o muro e acaba te pegando do outro lado. E o... Nossa, essa aí foi... Essa aí foi desgraçada. Será que o cara fez isso de propósito? Se o Rambo fez isso de propósito, foi maravilhoso. E aqui, esse lobby tá bom. Eu tinha até criticado um pouco que a galera tava me deixando vivo muito tempo aí no primeiro lobby aí. E esse gosto tá intenso. Porque a gente vê que cai já tomando bala. Já cai tomando bala. A galera meio que para de trocar entre si e fala, não. Aqui tem um ogro. Pera aí. Aqui, ó. Aqui tem um ogro. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é intensidade. Cara, isso aqui é mais intenso que qualquer mata-mata que você pode já ter feito na sua vida. Isso aqui é maravilhoso, ó. O Léo Silveirinha por aqui, tomei balas. Não! Nossa, nossa. Aí zoou. Pronto pra mais. Olha o Stallone. O Stallone, ele é... O Stallone é muito poderoso. O Stallone é muito poderoso. Aí, concursivo. Aí, concursivo. Aí, zoou. Aí, zoou. Aí, não tem moral. Tudo bem, tô com topo de life, tô sem bala no pente, mas usou concursiva e... Né? O que a gente tem que falar? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos lá. Ó, ó, ó. Vagabundinho ali, ó. Tem vagabundinho ali? Tem vagabundinho ali? É a... O sacão dos vagabundinhos. Maravilhoso. Eu vi um ali dentro ou não? Tô incerto. Tô certo, tô certo pra caralho. Tô certo pra caralho. Tô certo pra caralho. Tinha visto. Eu vi que eu percebi e tal. Eu falei... Não era ali dentro. Era ali dentro. Tinha loot lá, um monte de loot. Às vezes confunde a gente. Mas eu virei e vi que a minha impressão estava certa. Ih, me fudi, né? Tá, aqui um vagabundinho aqui. Eu vou cair nas costas dele já. Ô, marreta negra. Pronto. Tem outro vagabundinho por aqui? Nossa, mas tá longe, hein? Cai na história de tal, bicho. Cai na história de tal. Cai longe não. Cai longe não. Cai no meio do salseiro. Cai no puleiro. Vocês não querem dar gosto? Vamos dar gosto, então. Cadê? Eu vou cair bem aqui na torre do reizinho aqui. Torre do reizinho. Torre do reizinho. Consegui. Ai, tomei. Tomei do Silveirinha. Alô, Silveirinha. O alerta vermelho piscou mostrando o que tinha lá. É, deu pra perceber. Deu pra perceber. Mas é, cara, é tanto o alerta vermelho piscando que eu nem sei se eu confio mais. Cai de quê? Por causa dos paraquedos, né? São muitos paraquedos ali, se você pensar bem. É muito complicado. É bem complicado ali. Olha o esqueminha. Ok. Tá ali dentro da casa ali. Tá ali dentro da casa ali. Tá ali dentro da casa. Olha a cala. Os caras estão no cala. Isso aí. Vem, Silveirinha. Tá ali dentro da casa ali. Nossa, caiu atrás de mim. Fudeu, 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 fudeu. Ah, era o Shometso. Boa, Shometso. Bem jogado. Quanto que eu tô matando aqui? Já consegui me pegar XP. Boa. 17. Na última eu fiz 34, hein? Cara, eu upei 20 níveis da PPSH no último sacão do ogro, hein? É glorioso. Vou falar pra vocês. É bom pra caramba. É bom pra caramba. A gente já cai puxando o quê? Puxando uma... Ai! Uma granada de luz. Fudeu. Aí tem gente ali no posto, velho. Isso é meio zoado. Stallone down. 17 balas. Deixa eu carregar um pouquinho. A galera já cai no sangue, né? Sangue no olho demais, velho. O ogro fez o maior todo, estou com Deus a todos, a história do Warzone. É lógico. Vamos lá. E tende a ficar maior, tá? Tende a ficar maior. Você posta isso aqui no YouTube pra você ver se fim de semana de manhã aí não vai colar pra caralho a galera. Ó, tem o fogadinho aqui. É o John Wick. Não é, não. Calma aí. Conectou, grudou. Tá tudo bem. Tem autorrezão, né? Você vai morrer. Beleza. Ele vai morrer, hein? Tem o fogadinho ali. Tem o fogadinho aqui na frente. Mandei barras. Soldado inimigo a caminho. Aí não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A única coisa que tinha que fazer aqui era um spawn mais rápido, hein? Alô, Activision. Alô, Revensoft. Spawn mais rápido aqui no... Não tem por que ficar demorando aqui no saque, pô. Ninguém gosta de jogar saque. Né? Libera pra nós. Libera pra nós. Nossa, aí zoou, hein? Aí zoou demais. Até de costas a granada de luz pega. Aí zoou demais. Agarrou ali na paradinha. Aí agarrou ali na paradinha. Tem um vagabundinho aqui. My God. Tem aqui pro lado. Vambora. 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 Um vagabundinho. Ai. O fora é que quando eu mato com melee, eu não consigo XP pra minha arminha. Ogros, manda um beijo pra minha tia que é sua fã. Ah, é uma Maria Pinto. É uma Maria Pinto. É uma Maria Pinto. É uma Maria Pinto. Seja bem-vinda, viu? É uma Maria Pinto. Você que gosta muito aí do Ogros, tamo junto. É uma Maria Pinto. É uma Maria Pinto. Seja bem-vinda demais, viu? Gloriosa. É uma Maria Pinto. Irmã da Deide, né? A gloriosa Deide Costas. Esposa do Simas, da oficina Simas Turbo. Tem também ali a Dani, né? A danificada que eu dei na sua bunda. Ai, que delícia. Todo mundo aí participando do sacão do Ogros. Glorioso. Eu vou cair aqui no Marcelo já, ó. Dando sprayzinho aqui. Marcelete. Tem a mínima condição de ficar. Ei! Caiu, hein, meu... Ah, não! O Stallone me finalizou! Pode dar um aviãozinho pro Stallone aí. Ganhou! Cadê o Stallone? Aí sim, Stallone. Glorioso. Aí sim. Pode dar um aviãozinho pro Stallone aí. Glorioso. Glorioso. Parabéns. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal Lives Todos os Dias em twitch.tv barra joga e como o Ogros. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogros. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho